Para começarmos a série, visto que você, digamos, que não sabe tocar o violão ainda, tem um violão em casa, suponha que o seu violão esteja desafinado, então você vai precisar aprender a princípio a afinar esse violão. Falei num vídeo anterior a esse, de várias formas que tem da gente afinar o violão, seja por aplicativo de celular, afinadores desses adquiridos, elas se chamam de apasão, tem vários modelos e valores, a opção você de adquirir um diapasão dessa forma, que funciona como um apito, aqui tem, nesse diapasão tem a numeração da corda e a cifra, lembra da aula de cifra que eu ensinei para vocês, a memorizar as cifras, quem não assistiu, dá uma olhada lá no canal de dicas no nosso site, que você vai encontrar esses vídeos lá, é bem super idático e prático, como memorizar as cifras em 3 minutos, então, primeiro o apito, que corresponde a primeira nota do violão, ao Mi, certo? E cada apito é uma nota musical que corresponde à afinação do violão. Vou afinar, começar com a primeira, você que está vendo aqui, que tem primeira Mi, cada apitozinho corresponde a uma corda do violão, certo? Vamos começar pela primeira, se torna assim, porque eu tenho que colocar na boca, e eu tenho as duas mãos livres, uma para tocar a corda e outra para torcer a tarraxa, certo? Chegou! A segunda A terceira Dá uma afinação mais ou bem, se você tiver com paciência de escutar direitinho. A sexta Então, é isso aí, diapasão, bem prático, certo? Se você tiver muita dificuldade de afinar dessas formas, o que é que você vai fazer? Você pode recorrer para aplicativos do celular, certo? Ou esse diapasão eletrônico, certo? Que ele capta a vibração do seu instrumento. Obrigado. Obrigado.